Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor e hoje temos 5 títulos para você levar na sua aula de história. Para aqueles que são apaixonados por história, assim como eu, é sempre um atrativo a mais toda aquela obra, aquele título, que possui um background embasado em um período histórico, que possui um conceito histórico que de fato existiu. Então no vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês 5 títulos que possuem esta característica neles, de forma muito marcante, muito impactante em seu enredo. Então vamos lá. Então bem, vamos começar a nossa lista com Innocence, que é um título, já que é um lançamento do mês de fevereiro. E bem, o background histórico de Innocence é a França pré-revolução no século XVIII. Charles é o nosso protagonista e ele vem de uma família de carrascos oficiais a serviço do rei atual, que estava no poder deste período. E a gente vai acompanhar basicamente como que era o cotidiano dele nessa sociedade totalmente conturbada, nesse período pré-revolução, sempre tendo alguns atentados aqui e ali, pessoas sendo mortas a todo instante. Então a gente vai acompanhar diretamente a vida dele, que anda em paralelo com este período histórico que é um meu favorito, pessoalmente dizendo. E acredito que de muitas pessoas, porque ele é muito, muito interessante. Então, bem, Innocence ele vem em um formato bem, bem bonito, bem de luxo, com verniz localizado, capa fosca, orelhas e páginas coloridas. E bem, imagina só, cara, o traço dessa obra já é fenomenal demais. E com páginas coloridas o negócio fica ainda mais fera. Então você definitivamente deve ler Innocence, cara, porque, como eu disse, além dele ter uma forte ligação com o período histórico da França pré-revolução, ele ainda conta bem a história do seu personagem, junto com traços artísticos sensacionais, assim, muito feras. Então, garantam a sua leitura. O segundo título selecionado é Bestiários. Bestiários utiliza, mais ou menos, o Império Romano, por volta de 85 d.C., ali, mais ou menos, como só, apenas a base do seu background histórico, pois, definitivamente, é uma Roma, assim, é um Império Romano totalmente fantasioso, tendo em vista que a gente está em um mundo onde humanos, orcs e bichos, assim, excêntricos, coexistem, né? Dragões também, coisas do tipo. Dracarys. O mangá, ele aborda bastante o conflito entre essas espécies, o domínio territorial entre elas, uma coisa nessa pegada. E a gente vê bastante a presença, assim, bem, bem forte, de traços do Império Romano, desse período, assim, que eu citei, de 85 d.C., mais ou menos, em momentos específicos do mangá, como, por exemplo, o famoso Coliseu Romano, onde gladiadores, ali, lutavam, só que, neste caso, é o Mano e outras feras, ali, e coisas do gênero, a gente tem o Imperador, toda essa pegada. Então, assim, o character design dessa obra, ele é bastante, ele é bastante embasado, de fato, neste, na Roma dessa época, o que é muito legal, já que ele é bastante detalhado, assim, riquíssimo mesmo em detalhes, tanto nos personagens, quanto no seu background, no geral. Então, tem muitos e muitos motivos aí, pra você poder ler Bestiários, né? Porque ele não só tem uma história muito, muito legal, assim, que te prende, como ele é relativamente curto, apesar dele se encontrar em hiatos no momento, e também o aspecto da arte, como eu já disse anteriormente. Então, Bestiários é mais uma obra que você deve colocar na sua lista. E o terceiro título, ou melhor dizendo, os terceiros títulos que nós trouxemos aqui pra vocês, é Vagabond e Lobo Solitário. Mas por que os dois juntos? Bem, quem acompanha ambas as obras sabe que, tanto o Vagabond quanto o Lobo Solitário, são referências no aspecto de literatura embasada no período dos samurais e coisas do gênero. Então, a gente trouxe as duas e uma sugestão só pra ficar mais fácil, o vídeo ficar mais redondo, fechou? Então, beleza, vamos lá. Tanto o Vagabond quanto o Lobo Solitário, eles se passam mais ou menos no período do ano de 1600, bem por ali, que era a época onde os samurais, assim, estavam muito, muito presentes no Japão, e tínhamos muitos conflitos ali, territoriais, de senhores feudais querendo mais terras, o período dos shoguns e coisas do gênero. Então, era basicamente um período onde a luta de espada era uma coisa muito constante, o derramamento de sangue era muito grande. Em Vagabond, a gente vai conhecer Miyamoto Musashi, que é o samurai mais famoso, assim, do mundo, praticamente. E a gente vê bastante a história dele, bem detalhada pelo traço do Takerin Inoue, uma fera, 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 fera do mundo dos mangás. Já em Lobo Solitário, a gente vê essa... A gente tem esse mesmo background visto de uma perspectiva um tanto diferente. O nosso protagonista é o Agamito, e ele é basicamente um desertor, né? Ele era um ex-carrasco a serviço do shogun. E o clã Yagyu fez algumas acusações contra ele, ele foi, tipo, tinha que cometer o famoso seppuku, só que ele acabou desse... Como ele viu que isso tudo era uma mentira que estavam fazendo contra ele, ele ficou muito, muito revoltado com isso e simplesmente decidiu, tipo, largar totalmente o Bushido de lado e seguir o seu caminho como basicamente um honin, né? E isso levando o seu filho Daigoro nas costas. Então, imagina só, um cara sendo perseguido por várias autoridades do Japão, que é um desertor, assim, já é muito mal visto pela sociedade, ainda levando o seu filho pequeno, de três anos, mais ou menos, nas costas. Então, assim, a sua responsabilidade, ela aumenta e o peso nas costas literalmente fica maior, né? Mas, de qualquer forma, são duas obras muito, muito incríveis mesmo. Ler elas apenas adiciona mais riqueza no seu conhecimento geral, não só de mangás, de quadrinhos, como também no aspecto histórico, pois são uma das poucas obras que são muitíssimo fiéis à história de verdade que aconteceu. Tudo isso transcrito em um formato super agradável de ler. Então, são duas obras que definitivamente formam um bundle, assim, excelente, que você deve, deve, deve muitíssimo ler. Lembrando que nós já fizemos um vídeo muito legal, especial sobre samurais, aqui no canal do YouTube da Panina, ou no Facebook, independente de onde você estiver. E é um vídeo um pouquinho longo, mas é um vídeo muitíssimo legal, cheio de informações. Então, caso você tenha ficado interessado sobre os samurais, vale a pena dar um check nele. A quarta sugestão de obra que trazemos para vocês aqui neste momento, é, na verdade, mais um foreground do que um background, porque é Pluto e Psycho Pass, a mesma pegada que a gente fez com o Vagabond de Lobo Solitário, dois em um. Bem, tanto o Pluto quanto o Psycho Pass, eles abordam o aspecto do futuro da humanidade junto com a tecnologia. Tecnologia essa que está tão avançada quanto a humanidade. Então, bem, no caso de Pluto, humanos e robôs, eles coexistem dentro da sociedade, né, todos, ambos com os mesmos direitos, deveres e coisas do tipo. E a gente tem um serial killer, assim, que surge meio que do nada, e ele começa a ter como alvo os robôs mais avançados do planeta, e quer destruir todos eles e coisas do gênero. É, Gseicht, que é o nosso protagonista, que é um agente da Europol, ele é um agente muitíssimo experiente e é selecionado para cuidar deste caso. Só que ele também é um robô, e como se não bastasse, ele é uma vítima em potencial, pois ele é um dos robôs mais avançados do planeta. Então, ele corre perigo duas vezes mais do que o normal, né. E no desenrolar da história, a gente vai vendo mais o aspecto de como a humanidade lida, junto com os robôs em trabalhos, no seu dia a dia, já que eles são praticamente colegas de trabalho em algumas situações até. E o que exatamente esse serial killer quer passar para a gente, assim, porque, tipo, pô, ele está matando um monte de robô, assim, sem razão, mas tem sempre uma razão por trás. E, bem, é claro que o Urasawa vai nos presentear com um desfecho bem amarrado. Em Psycho Pass, a tecnologia também é uma aliada da sociedade, pois temos o sistema Sibel. O sistema Sibel que existe em Psycho Pass é um sistema que controla todo o cotidiano, toda a rotina do Japão ali, daquela tota do futuro. Então, a vida das pessoas fica muito mais fácil graças ao sistema Sibel. Por exemplo, elas conseguem trocar de roupas ali com o aplicativo, elas conseguem mudar o visual do seu quarto com o aplicativo, deixar ele com visual moderno, visual retrô, o que quiser. E o sistema Sibel acabou implantando, recentemente, né, o Psycho Pass. O que é o Psycho Pass? O Psycho Pass é como se fosse a sua ficha de sanidade mental, de acordo com o Sibel. Então, temos os agentes responsáveis por aplicar as leis neste futuro, e esses agentes são capazes de ver qual que é o seu nível do seu Psycho Pass, apontando as Dominators, que são as armas deles, em você. Ele aponta, vê qual é o seu nível. Se seu nível estiver acima da média, você é punido, né, pelo próprio sistema Sibel, ele já vê que você pode ser um criminoso impotencial ou já é um criminoso e já te julga ali mesmo. Então, ele vai ou te paralisar para levar para tratamento ou vai te executar ali mesmo. Então, são duas obras que enxergam a tecnologia de formas diferentes, são os dois lados, praticamente. Um lado, que é o Psycho Pass, mostra o quão ruim, o quão perversa ela pode ser. Vale ressaltar que sempre tem um além, sempre tem alguém que controla essa tecnologia. Então, toda essa perversidade sempre vem de uma mente humana, né? Ele mostra esse lado da tecnologia. E a outra esfera, que é Pluto, mostra a tecnologia não só com uma coisa ruim, mas com uma aliada boa da humanidade, entendeu? Que a gente vê também no background que Pluto aborda. Então, assim, são duas obras também muitíssimo ricas, muito consagradas, que começaram a ser lançadas recentemente aqui no Brasil, então você consegue começar sua coleção sem nenhum problema. E bem, já fizemos também um especial aqui de Psycho Pass, onde falamos sobre mais os detalhes da obra, mais sobre o background, como ela aborda as coisas. Está um vídeo também bem recheado, bem redondo, bem bonito, bem bacana. Então, caso você tenha se interessado pela obra, mas ainda não tem certeza se quer começar a colecionar, dá um check nesse vídeo também, eu tenho certeza que você vai curtir a obra. E por último, mas não menos importante, muitíssimo pelo contrário, é Vinland Saga, cara. Vinland Saga aborda basicamente o período em que os vikings estavam começando a expandir mais os seus domínios territoriais, como por exemplo, França, Inglaterra, algumas regiões do tipo, e que muitas batalhas sangrentas aconteciam, já que os vikings tinham uma natureza de combate mais sangrento mesmo, aqueles machadões irados e coisas do tipo. E bem, não haviam só os confrontos entre os ingleses ou franceses ou outros povos com os vikings, como existiam os confrontos internos, já que como assim, eles viam que essas terras novas eram uma terra de oportunidade e criaram um reino próspero, muitos queriam assumir o trono. Então tinha muita briga interna pra ver quem seria o líder daquela comunidade, daquele grupo, daquela região. Então era uma época muito conturbada, e isso fica bem explicitado em Vinland Saga também. O nosso protagonista em Vinland Saga é Thorfinn, filho de Thors. Thors que era um guerreiro, um dos mais temíveis guerreiros, um dos mais bravos guerreiros de toda a sua geração. E bem, Thorfinn acaba tendo uma infância bem complexa, bem difícil, devido a vários fatores que acontecem, e desde então sua vida nunca foi tranquila. Ele começa meio que se auto-escravizando, de uma coisa do gênero. A gente não vai contar muitos detalhes pra que vocês possam sentir mais a emoção da obra no ato da leitura. Mas o que acontece é basicamente que Thorfinn nunca teve uma vida fácil, de verdade, assim. Desde alguns acontecimentos que vieram muito cedo com ele, a vida dele sempre foi envolta de sangue, lutas, espadas e coisas do gênero. E bem, em meio a todo esse caos, toda essa treta que rola, não só com a vida dele, mas com esse período histórico no geral, né, que os Vikings estavam em expansão e coisas do tipo, o Thorfinn, ele tenta se livrar um pouco dessas maldições do passado dele, enfrentando várias situações críticas, complexas, uma pior do que a outra. Então, bem, ele é bem denso, é bem pesado em alguns momentos, mas Vinland Saga, ele aborda um período histórico muitíssimo legal, muito bacana, pouco usual de ser vistos em obras, você vê em algumas séries, como a própria série Vikings, que é excelente, mas até mesmo no cinema e outras coisas, não é uma coisa muito normal de você ver, e é muito bacana de você ler isso, ver isso representado em um mangá. Então, é uma leitura que vale muitíssimo a pena. Bem, pessoal, a gente sabe que várias e várias outras obras também poderiam se encaixar dentro deste tópico, mas a gente decidiu deixar isso em aberto para que vocês coloquem aqui nos comentários qual que é a sua obra com background histórico favorito. Nos conte aí, beleza? Então, bem, sem mais delongas, vamos para as dúvidas da semana. O T. Souza nos mandou a seguinte pergunta. Panini, Pluto é uma obra curta. Que tal vocês prepararem Astro Boy para lançar logo em seguida, hein? No mesmo padrão de Pluto já está bom. E Tiago Cunha também mandou uma pergunta semelhante. Alguma chance de relançar Claymore? Pois bem, pessoal, para ambas as perguntas a gente tem a mesma resposta, que é basicamente o seguinte, a gente por enquanto não tem planos tanto para Astro Boy quanto para Claymore, um relançamento de Claymore. Mas a gente sempre está de olho nas possibilidades, a gente vê sempre os pedidos que vocês fazem nos comentários e levamos isso muitíssimo em consideração. Então, deixe ali no nosso Onegai Desu, né? Que é a nossa aba própria para sugestões e coisas do tipo, porque a gente está sempre de olho ali nela e coisas do tipo. Quando a gente quer fazer um relançamento, alguma coisa assim, a gente dá um check lá. Então, deixe lá a sua sugestão, peça para os seus amigos que também querem esse título aqui, darem like no seu comentário, porque isso ajuda ele a ficar ali mais em cima dos comentários mais recentes e a gente consegue visualizar mais facilmente, beleza? E bem, pessoal, essa semana a gente não teve uma, nem duas, nem três artes, mas várias e várias artes, como vocês podem ver aqui no nosso mural. A gente decidiu agradecer a todos vocês que têm nos mandado suas artes semanalmente, a gente continua sempre publicando, a gente fica muitíssimo feliz em ver todo o seu talento artístico, toda a sua arte que vocês mandam aqui para a gente, colocar nos nossos vídeos. Então, ficou nosso muito obrigado para todos os seguidores que fazem parte da história do Plant Time aqui. E bem, pessoal, a gente agradece pela presença de vocês, o Plant Time vai ficando por aqui. A gente se vê no episódio da semana que vem. E não esqueça de acompanhar o nosso Facebook, YouTube e Instagram, que possui sempre conteúdo exclusivo por lá em primeira mão. Então é isso, galera. Falou!